Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michela Amorim e hoje eu trouxe mais uma expressão para a gente praticar aqui nesse mês de janeiro. A expressão que a gente tem para resolver hoje é essa aqui. Menos 3 mais 1, menos, mais 3 menos 1. Meu Deus, Michela, aqui tanto sinal de menos e sinal de mais. O que eu faço? Calma, gente. Muita calma. Estou aqui para ajudar vocês e vocês vão ver que é bem simples. O segredo para isso é fazer com calma. Sim, a gente vai fazer com muita calma esse exercício. Primeira coisa, vamos ver por onde a gente começa a resolver e a gente vai marcar. Eu tenho dois parênteses, então eu vou resolver dentro de cada um dos parênteses. Vamos marcar? Então, eu vou resolver dentro desse primeiro parêntese e dentro desse segundo parêntese. Tá bom? Então, a gente vai resolver os dois parênteses aqui. O que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de questão? Nele, eu tenho um número positivo, eu tenho um número negativo e eu preciso juntar esses números. Então, muito cuidado aí. E para não ter perigo de errar, eu vou colocar o resultado dentro de parênteses. Michela, mas precisa? Precisa, tá? Então, o que a gente vai fazer? A resposta desse parêntese vai ficar dentro de um parêntese, vou descer o sinal de menos e a resposta desse parêntese vou colocar dentro desse parêntese. Michela, mas quando eu estudo expressão numérica, que o dentro do parêntese acaba as operações, eu posso eliminar o parêntese? Sim, você pode, mas lá não tem números inteiros. Não tem número positivo e número negativo, tá? Então, aqui eu tenho esses números. Então, algum deles pode dar um número negativo e outros número positivo e aí eu preciso juntar com outros sinais. E se você não coloca parênteses, tá errado. E para não ficar aquela dúvida, aqui eu preciso, aqui eu não preciso, a gente vai sempre usar. Com o tempo e com a prática, não tem outro caminho, gente. Com a prática, você mesmo vai falar, aqui eu preciso, aqui eu não preciso. Mas até lá a gente vai praticar bastante, certo? Vamos lá. Dentro do primeiro parêntese, eu tenho menos três mais um. E eu sei que de cara que eu tenho que dar vontade de fazer, porque aqui tem mais, três mais um. Cuidado, tá? Quando a gente faz essa adição de números positivos com números negativos, a ideia é juntar números. Cuidado, juntar. Esse juntar nem sempre é garantia que eu tenho que somar os números. Sim, gente, quando eu falo de número positivo e número negativo, isso acontece, tá? Então, esse mais tá aqui, mas não quer dizer que eu tenho que somar necessariamente, tá? Eu preciso juntar os números. E nesse juntar, eu posso somar ou subtrair, tá? Quando a gente soma? Quando os números têm o mesmo sinal. Quando eu somo números positivos, quando eu somo números negativos. Quando é que a gente vai subtrair esses números? Quando os sinais são diferentes. Se você tem um que é positivo e um negativo, a gente precisa subtrair, tá? Então, cuidado. Apareceu o número inteiro. Não é garantia que eu tenho que somar sempre, embora o sinal que tá aqui no meio seja demais, tá? Eu tenho que olhar os dois sinais. Se eles são iguais, eu somo. Se são diferentes, eu subtraio. Ufa! Vamos lá, agora a gente fala, lei demais, né? Mas é só uma revisão básica aqui e é algo que sempre confunde, tá? Então, esse mais tá dizendo que esse 1 é positivo. E esse 3, ele é negativo. Então, eu tenho números com sinais diferentes. Então, eu preciso subtrair. 3 menos 1 é 2. E a gente conserva o sinal do maior. Quem é o maior? Só o número, tá? Quem é maior? O 3 ou 1? O 3. O sinal dele é menos ou fica menos? Vamos de lá. Ó, o sinal no meio aqui é menos. É garantia que eu tenho que subtrair? Não. Pra saber se eu vou somar ou subtrair, eu tenho que olhar os dois sinais. Aqui é mais. Ele é positivo. Aqui é negativo. Os sinais são diferentes. Por isso que eu subtraio. Então, 3 menos 1, 2 de novo. A diferença é que aqui o maior, como é o 3, né? Ele é positivo. Então, aqui ficou mais 2. Aqui ficou menos 2. Tá bom? O que a gente faz agora? Agora sim, eu vou tirar esses parênteses. Tá? Antes do primeiro parênteses não tem nada. Então, é só tirar. Esse aqui eu nem precisava dele. Viu? Esse aqui eu nem precisava. Com o tempo, a gente vai ter certeza dos parênteses que precisam e os que não precisam. Agora, aqui eu tenho dois sinais. Eu tenho menos e eu tenho aquele mais. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar esses dois sinais pra poder tirar o parêntese. E pra juntar esses dois sinais, eu vou deixar o parêntese, é só fazer a multiplicação. Menos vezes mais, menos. E aí eu tenho menos 2. De novo, vou juntar dois números. Entre eles tem o sinal de menos, Michelle. Eu tenho que subtrair? Não. Vamos olhar os dois sinais. Aqui é menos 2. Aqui é menos 2. Então, os dois sinais são iguais. Sinais iguais, a gente soma. Então, eu tenho que somar os dois números. Então, 2 mais 2 é 4. Eu somo e vou conservar o sinal. Meus dois são negativos, então a minha resposta fica negativa. Então, eu encontrei menos 4 como resposta. Tá? Aqui é como se eu tivesse aqui, ó. Eu devo 2 e devo 2. Então, eu tenho que juntar minhas dívidas, né? Então, se eu devo 2 e devo 2, no final eu estou devendo 4. Então, o que eu fiz com esse exemplo? Que vocês lembrassem o seguinte. Não é somente olhar esse sinal que fica entre os dois números, gente. Quando a gente junta números positivos com negativos, tá? Eu tenho que olhar os dois sinais. Se eles forem iguais, a gente soma e conserva o sinal. Se eles forem diferentes, eu tenho que subtrair e pegar o sinal do número maior. Certinho? Lembravam dessas regrinhas, gente? Se lembravam, ótimo. Vamos só praticar mais aí, tá bom? Agora, se você não lembrava, eu já aposto que com essa aula já deu aquela revisada. E depois eu volto com mais exercícios pra gente praticar mais. Certinho? Então, por isso, se você ainda não é inscrito no canal, a gente já se inscreve e ativa o sininho pra não perder os outros vídeos. E coloca aí nos comentários um exercício que você quer que eu resolva pra vocês. Alguma dúvida que você tem. Comenta aí embaixo, por favor. Me ajuda muito nos comentários e eu adoro saber um pouquinho mais de vocês. Tá bom? Então, um beijo pra vocês. Não percam a próxima aula. A gente aqui aprendendo com muito amor. Tchau! Tchau!